Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Vem, 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 vem. Eu quero só o Kross falando, quero só o Kross falando, pra galera ver que eu to gravando com o Kross. Deixa só o Kross falando. É, to gravando com o Kross, galera. Torrada não entendeu a brincadeira ainda. Estou gravando nas costas, estou com sombra de youtuber grande nas minhas costas, então não se esquenta, hein. No caso, é a sobra do meu pau. Asiste o vídeo aí, fica quieto, já dá like, já. Aí, tá gravando com os piratas, cara. Fica aí. Você é o Zé Cantinho, filho da puta. O quê? O que é o Zé Cantinho? O que é o Zé Cantinho? Olha só, olha só, já estou dizendo que sou inocente, hein. Nem começou, cara. Não, 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 sai, sai, sai. Nem apareceu ainda, velho. Inocente, são dois assassinos. Ô, você vai matar o detetive! Eu falei que eu era inocente. O cara matou do detetive. Eu sou inocente. Eu sou inocente, gente. Cadê, cadê a galera? Simp. Sai, Foxy. O Zink fica matando os outro irmão da Bangu. Não sabe nem se o cara é. Ô, Zink, você tem que investigar. É o Foxy. É o Foxy. Eu não sei investigar. O que é que eu tenho que fazer para investigar? Matei. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Pega. Me dá shota. Gente, é o Foxy. Eu matei o Foxy. Tu pegou. Tu pegou. Tu pegou. Ô, como que investiga o cara? Tem alguma coisa para passar no cara assim? É o E. Tem que apertar o E. Bruno, você morreu. Mas quando ele está morto ou quando está vivo? É você. Estou vivo. Estou vivo. Estou morto. Primeiro, depois de ver Chico. Caralho. Pronto. Lógico. Lógico. Não é para fora, cara. Se você leva um prozério a sua arma nele, aparece. Sai, Bruno. É o Chico, 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 Chico. Caralho, está bugado a minha arma. Caralho, o Chico está acribando todo mundo aqui, vió. Está aparecendo a arma na minha mão? É, é o Shotgun. Shotgun. Aqui, pega. Pior que não era eu, cara. Mas está aparecendo a arma na minha mão? Está aparecendo. É, alguém chegou atrás, hein. Você me matou, caralho. Porrada. Estou eu, sou eu, detetive. Eu estou errado, eu estou errado. Me respeita, hein, Osan. Eu estou errado. Eu estou errado. Minha arma bugou. Não está aparecendo a arma na minha mão, não, cara. Aperta um, dois, três. Estou apertando. Atira. Olha o Chico lá. Não sou eu, cara. Eu matei o Bruno porque ele falou que era o Fox. O Fox era inocente. Eu matei ele. Você está sem bala? Não, estou com bala, velho. Caralho. Puto. Tu me mata porque eu falei que era o Fox? É, porra. Esse é o jogo, cara. Não pode me acusar. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Vamos defender o Cross. Quem não está aqui? Quem não está aqui? Quem não está aqui? Quem não está aqui? Eu estou aqui do outro lado. O Chico. Eu estou do outro lado. Cadê o Chico? Cadê o Chico? Ali, ali, ali. Jovem, 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 jovem. Criva de balas, criva de balas. Vamos matar, vamos matar. Vamos matar. Não era. Matou. Faliceu. Está aí o cara aí, mano. O traidor está aí. Na verdade... Caralho, mano. Está morto. Aí, aí. Quem é esse cara que está aqui? Nossa, eu não vou nem falar. Caralho. Quem está vivo ainda? Eu estou achando que é o Cross, velho. Eu estou achando que é o Cross, velho. Eu estou achando que é o Cross e o... Eu estou matando, cara. Vamos matar o Cross? Não, cara. Eu estou sem ar. Mas, para mim, eu estou sem ar. Olha lá. O tio Zero está quietinho. Usa o radar. Usa o radar para buscar os caras. Vocês estão matando os outros. Não dá para eu comprar outro bagulho. O que é isso? Me mataram, velho. Correu. Se matou. Caralho. O que foi? O radar, joga a sua arma aqui para mim. Vamos trocar. Vamos ver se dá certo. Eita, porra. É o Cross matou, velho. Eu tinha certeza. Mas você está morto ou não fala? Morto ou não fala? Se você está morto, você não fala, fi. Sabia que era o Cross, cara. Falei? Não falei? Não falei, cara? Não. A gente ia ter esse cuidado. A gente ia ter esse cuidado. É tu acreditoso, velho. Ai, caralho. Caralho. Meu Deus. Foi muito mal, velho. Eu estou entrando aqui no bagulho, velho. Nossa, velho. Tem cara que é pior que carniça. Falei, cara. Aquela Cross, velho. Aí nada. Falei, cara. Sem tirança. Minha mano não está funcionando. Me entreguei o Oscar, na moral. Caralho, meu amor. Essa foi muito boa, cara. Essa foi muito boa. O Zero. Tu entrou ali, eu fiquei muito assustado. Muito assustado, cara. Quem que era o outro? Quem que era o outro? Caralho. Era o Zero. O Chico? Não, era o Zero Cross. Não, a hora que o Cross falou isso, cara. E era, tipo, certeza até. Então, o Torrado bateu lá de baixo de Sniper. Eu não acredito que o Torrado acreditou, velho. Morreu. Não, morreu. Já era. Não, o Torrado. Não, o Torrado. É isso, mas caso eu vou discutir. Entendeu? Caralho. Deu o Cross fingindo. Ô, Torrado. Vem aqui, Torrado. Eu falei que eu morri porque eu falei que ele pode. Mas tu também quase foi ali. Que tu ficou trocando a norma comigo ali. Caralho, o Bruno tem agora. Eu não estou nem aí, cara. O principal para mim é você divulgar meu canal. Não, cara. Tu detetive. Detetive. Estou aqui para subir nas costas dos outros. Eu sou o inocente também, velho. Eu sou o inocente. Pode admitir, Bruno. Estou detetive. Estava tomando o cu, então. Eu já estou falando que eu sou inocentado. Eu sou inocente, velho. Eu estou com o Chico aqui. Você morreu? Verdade. Se o Chico morrer, eu tenho que matar ele. A gente está junto. Mata o Cross aí só de... Mas o Cross ainda acho que não é porque ele já era. Chico, safado. Chico está com cara de safado. Chico está com cara de safado. Chico está com muita cara de safado. Vamos matar. Olha, ele atirou no detetive. Como assim? Não, atirei, velho. Nossa. Ele atirou em você, Chico. Ele atirou em você, Chico. Ele atirou em você, Chico. Deu mole. Ah, pô, você matou ele? Ele atirou em você e eu matei ele, Chico. Deu mole. Ah, pô. Você matou ele? Eu matei ele, eu falei. Ele atirou em você, cara. É o Fox, mano. Ele está escondidinho aqui, né? É, eu senti um tiro de Sniper. Isso, me mata errado de novo, velho. Caralho, eu matei o Crys errado. Pensei que era o 5. Não, cara. Eu matei errado. Eu matei errado. Eu matei o Crys errado, cara. Eu matei o Crys errado, cara. Matou o Cross. Eu só queria falar que eu só dei um tirinho só para atirar. Caralho. Sério? 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 Detetivo morreu isso? É porque uma outra hora eu fui atirar e tinha dado uma travada. Sai, 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 sai. Vai tomar, hein? Ué, 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 ué. Eu estou de shot. Eu não atira em mim, não, cara. Eu estou de shot, cara. Você começou a atirar em mim, você está maluco. Nossa. Que isso, que isso, que isso? Deixou o corpo ainda. Aí, um Sniper, hein? Deveu um tiro de Sniper lá no lonjão, galera. Cadê o Detetive? Filha da puta, cara. Cara, me matou. O Detetive faleceu. Estou usando. Olha, vou falar que o assassino está em privilégios, hein? É. A respeito dos demais. Eita. Estou um pouco aqui, hein? Cadê esse arrombado? O que a arma fica na pica dos caras, velho? Não entendo isso. O que? O cara não está segurando a arma. Está no lugar da rola, velho. O assassino não sabe pular. Inocente. Morreu. 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 Ele jogou até nas caos para pular. Eu não era traidor não, Drost. Até no espaço, pular e não pular. Não, tem que apertar junto com o CTRL, que ele abaixa e pula. Ué, o Detetive está vivo. Vocês falaram que estava morto? Não, o Detetive está vivo. Espera aí. Era o Torrade e o Sinks? Quem que era? Não, era eu e o Torrace. Ah, então o Sinks era inocente mesmo. Não, espera aí. O que era o Detetive? Foi eu. Te matei. Você sabia que era eu? Não, porra. Eu suspeitei, porque eu ouvi barulho. Detetive do Terceiro Mundo, cara. Ah, não. Começou ou comprou. Vamos embora. Comprou, cara. Era você, Bruno. Era você. Era ele. Você nunca mais testa o arma nesse jogo, velho. Você também é burro, né, Sinks? Você vem testar arma num jogo desse, de tensão, você só pode estar de sacanagem. Estou testando arma num jogo que tem um assassino. É que eu fui atirar antes e tinha dado a travada, velho. Eu ia testar lá. Tinha dois caras do meu lado. Inocente, inocente. Eu estou olhando e estou olhando, hein, Sinks. Eu sou detetive. Detetive. Eu estou parando. Eu estou olhando. Eu estou parando. Eu estou parando. Eu estou parando. Ai, é um detetive. Já mostrou já, Sinks. Eu estou vendo aqui. Ai, caralho. Eu estou vendo aqui, cara. Eu estou detetive. Caralho, nas minhas costas aqui, velho. Ai, na frente. Cadê, Fox? Nossa, eu não vi quem era o assassino. Não, estou aqui. Zero. Se eu morrer, o zero, hein. Eu estou comprando um ragado aqui. Sai, sai. Não, não. Eu não tenho nada na mão, cara. Eu vou te matar como. Se eu morrer, o zero, hein. Já estou logo falando. Ele usou a mesma tática quando ele era o assassino. Opa, 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 opa. Sai. Você morreu coisa. É o Sam, você morreu. Você morreu coisa. Eu não tinha visto o nome dele. Sai de mim, Bruno. Você morreu coisa. Sai. Sai, sai, sai. Não sou eu, cara. Quem é? O zero está muito safado ali, Valé. Não me atira, cara. Eu estou orando aqui para o Senhor. Ali, ali, ali. Mano, alguém matou o Chico, velho. O Chico faleceu. Alguém matou o meu Chico, amigo. Alguém matou o Chico. Alguém matou o Chico. Alguém matou o Chico. Morreu, hein. Morreu. Eu estou vivo, Fox. Não, morreu. Não sou eu, não sou eu. Acabei de chegar pelo amor de Deus. Então é você, Chico. Eu sei, cara. Está nas minhas costas aqui. Só estou olhando aqui, cara. Eu estou inocentão, hein. Acho que eu tomei um susto. Se o Torrado está me atirando com um doente ali, porra. Inocentão, estou na moral. Mano, ele era inocente, velho. Fox, estou aqui atrás de você. Eu acho que é o Chico. Não sou eu, Fox. Não sou eu, Fox. Você matou um inocente. É, porque o Torrado está me atirando igual um retardado ali. É, o Torrado é inocente ou não. Ele tem que morrer. Pode me matar, cara. Não sou eu. Trouxe o Chico em uma onda de mentirinho. Estou falando, velho. Estou falando. O Bruno está atirando em mim, ó. Claro. Ele está suspeito pra caralho. Eu estou quieto aqui. Eu sou suspeito. Calma aí. Vamos dar uma analisada. Ele era terrorista. Ele era terrorista. Eu não, cara. Eu sou inocente. Peraí, Peraí, Fox. Ele era mesmo? Oi, era. Tá, beleza. Quem que era? Quem que era? Quem era? O Chico morreu e ele era um. Eu acho que o outro é o zero, viu, Detetive? Eu sou inocente. Eu acho que é o zero e ele está lá. Eu acho que é o zero também, ó, Detetive. Eu sou de Snap. Olha o Sun, olha o Sun. Ué, estou aqui desde de manhã. Vocês chegam aqui e já começam a me acusar, maluco? Está aqui dentro de manhã. Vou lá embaixo ver, hein? Eu acabei de passar assim. Não pode ser. Olha, eu acho que é o Sun, hein? Olha, é o Cross, cara! De novo, velho! É o zero, é o zero, é o zero. É o zero, é o zero. É o zero, é o zero, é o zero. Olha, já deu tudo ali atirando em mim, gente! Claro, pô! Mas você, Beto, tá suspeito, mano? Vamos matar! Mano, eu morri, velho. Vem, 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 vem! Puta sujo, cara! Descaraçado! Caralho! Mas não vale nada, velho! Só sei que eu amo a minha dupla, mano. Como pode ser tão lixo? E aí, Cross, beleza? O jogo minimizou só o zero. É o zero, é o zero mesmo! Puta, cara! Não sou eu, cara! Eu sou evangélico! Ah, eu caí! Se eu morrer, é o Sun, hein? Só tem vocês dois, bro! Só tem vocês dois! Não, por que que você falou, mano? Por que que você falou, Cross? Nossa, o Sun ia enganar muito ele, velho! Mas não, é... Cara, tá tirando o porquê. Tu acha que só saborou nós dois? Nossa, é nóis! Morre, filha da puta! O Sun é um bicho! Moleque, isso é um mito! Quem que era o outro? Quem que era o outro? Era o Chico, né? Era eu e o Sun. Pô, torrada, por que que você não matou no começo, velho? Você tinha acabado de chegar aí, Cross. Eu te matei porque você tava atirando em alguém lá embaixo. Eu achei que era você. Aí o Sun deu muito isso. Eu coloquei o Crosshair e você não ficou azul pra mim, Crosshair. Mano, azul só fica pro detetive, seu burro. Ô, Sun, desse jeito aí eu não vou te deixar ficar na minha sombra mais, não. Ah, cara... Muito filho da puta! Ah, velho. Não, não... Ô, cês estragaram o bagulho do Sun. O Sun ia enganar muito o Bruno ali. Mas ele matou o Bruno, pô! É que eu fiquei muito puto agora. Nossa, ia ser muito engraçado. Eu fiquei muito puto. Não! Na criodidade ali, mano. Pô, não tenho uma arma pra você. Sai, Bruno. Vamos descer. Desce no meu pau. Torrada, só fica azul quem é detetive, mano. Faz o meu pau de trampo. Trampo laico? Trampo laico. Ô Bruno, tu pegou todas as armas, Bruno. Inocente. Eu tô fudido. Nossa, Bruno tá baixo mesmo o nome dele? Só eu só peguei. Porra. Vamos ter que chegar aqui, ó. Documento. 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 Opa, tem um ali pulando ali. Tico, coloca a mão na cabeça aí já. Ó, peraí. Vamos fazer o julgamento direito. Porque o Torrada tá matando todo mundo aí sem ter o menor acabimento, cara. E o Bruno tá meio... É, porque ele não vê azul. Tem alguém ali, ó. É o zero, cara. Ele não vê azul? Zero cabeça de água. Pô, só pra mim que tá ficando baixa as rodas aí. É o zero. Zero. Eu acho. Eu era... a última vez era eu. E o Bruno tava atrás de mim mirando aqui. É o Bruno, é o Bruno. Não sou eu. Não sou eu. É, mata, vai. Vamos matar, vai. O Cross. Sai daqui, velho. Sai daqui o quê, cara? O Chico tá... O Chico, pra mim... Sai, mano. Não sou eu. Não, eu não quero. Eu quero... Trigger heavy. Ô, ô... Sim, isso aqui é bom pegar uma sniper e você fica aí tomando conta do teto. Ó, só passou por aqui, viu? Tô só zoando aqui. Só sei, e daí? Se o assassino subir aqui, pode matar lá embaixo, galera. Só tá mirando em mim. Só tá mirando em mim, escuta essa, cara. Ah, mano, o Cross vai me matar, galera. Eu tô aqui em cima, só com o Cross. Ó, se eu caí em silêncio, já sabem. Tem certeza que o é o Bruno ou é o Sandy? Ó, Bruno, tô aqui contigo. Não sou eu, não. Acabei de ser o teu... É, então. Acabei de ser assassino. É, então. Acabou não. Tá, Bruno. Faz duas rodadas, cara. Acabei de ser assassino. Cara, eu tô parado, velho. Ah, vai, deu pra ser. Suspento. Vai matar, vai, vai. Tô atrás do zero aqui. Tão vai matar o tio zero, hein? Tô atrás do zero. Eu falei ainda que ele tava atrás de você. O Santo tá seguindo. O Santo tá seguindo. Tá seguindo o zero. Podia ter te matado, cara. Investiga aí. Investiga aí. Ai! Caralho! É o Cross. É o Cross. É o Cross, cara. Eu vi esse assassinato. É o Cross. Pega o Cross. Pega o Cross. Eu vi, eu juro por Deus. Pode pegar o Cross. Chama a polícia! Chama a polícia! Eu não vou nem negar, cara. Eu não vou nem negar, cara. Eu não vou nem negar, cara. Eu compro o que tá todo mundo aqui, cara. Eu tô tomando aqui, cara. Eu tô tomando aqui, cara. Eu não vou nem negar esse, cara. Eu não vou nem negar esse, cara. Vai, sai! Desculpa, desculpa, desculpa. Vai assumir o BO, filho da puta. Eu vou assumir o BO. É o Cross, cara. Nossa, o Cross é muito lixo, velho. Deve tá lá em cima, cara. É um lixo, cara. É um lixo, cara. Ó, aperta C vai aparecer um tipo um radar pra você comprar. Tá, compra aí e procura onde que ele tá. Comprou o quê? Como é que é? Eu vi, eu vi. É, mano. Vai aparecer um menu pra você. Tem um radar lá pra comprar. Buy item. Tá do Cross. Morreu já era, sonho. Mas eu tô vivo. Morreu é você, ó. Tá vivo. Tá vivo. Eu já morri, cara. Morreu já é. Não morreu, não morreu. Matamos seu colega. Você não. Acabei de tomar um tiro de 12 aqui, cara. Como assim? Não. Ô, Croce. Você não pode mais falar nada. Ah, não. Você tá vivo. Porra de nick é esse? Ih, sangue aqui, hein. Sangue aqui em cima. É o detetive. Quem é o detetive, mano? Posso não falar alguma coisa? Quem é o detetive? Ó, eu tô falando, hein. Vocês estão malucos aí. Mano, cadê o Cross? Eu assumo meu PO. Só que eu já morri. Quem tá lá em cima? É o Croce lá em cima, ó. Tô morto, cara. Como assim, velho? Olha a minha tela aqui. É só pra quem tá morto aí. Não sei o que que significa porra nenhuma isso, não. Pergunta pro Tarrada, Torrada. Tarrada? Torrada. Tarrada. Traduz aí pra ele. Torrada tá morto. Tá lá e... Mano, eu acho que o Corpus must be identificado. Eu acho que... Tá aí, tá aí do seu lado, Bruno. Bruno, tá nessa casinha verde aí, ó. Tá ali, 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 ó. Vem, velho. Onde? Ali, ó. Aí, aí, aí mesmo, aí mesmo. Ei, filha da puta. Que porra. Morre. Ai, tô carregando. Vem, vem. A porra! Que porra! Que porra! Arma muito ruim, mano. Ai Jesus, corre! Ah, morri, cara. Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Alguém se matou que eu morri! Caralho, como ele não morreu, velho. Aí na hora, até agora eu não sei o que é minha dupla, velho. Eu tô matando elas que eu matei até meu parceiro. Eu sei o que que é. Olha quem tô... Pena aí! Eu acho que não. Pena aí, eu vou crivar todo mundo que eu sou como. Cadê ele, ô... Cadê o... Cadê ele, velho? Nossa, 40 segundos. Não corre essa merda. Cadê ele? Mas ele que tem que matar vocês, ô Zero. Ah, é? Eu não ganhei não. Então vamos se esconder então. Quando você tá vivo, não aparece quem tá morto, né? Meu parceiro já morreu, mano. Vai ser foda agora. Ó Zero, você esconde, Zero? Vem cá. Não ruxa nele, vai acabar o tempo e ele vai perder. Ah, cara, eu vou perder. Se juntar, eu tô fudido. Aí, Fox. Aí, essa foi Hope. Vai aí, Fox. Porrada, por que tu atirou na gente? Me explica. Se junta aqui comigo. Me explica, torrada. Caralho. Que filho da puta, cara. Por que que é muito filho da puta? Nossa, velho. Cara, o Torrada. E o pior é que no início da partida ficou eu e Fox. Ninguém escutou, cara. Ô, como que usa o radar aí, Sam? Quando o detetive vai apertar o C. Aí vai aparecer. Mas como que usa? Como que sabe? Ô, Sam, vamos nessa última aqui, aí você muda o mapa, tá? Ele aí. O Fox me matou na... Cara, torrada aí, vai ser banido. Eu não vou desbanir, não, cara. O Chico caiu com a linha do mundo. Não pode ficar matando, se você não tem certeza, porque senão você vai tomar banca. A gente apareceu na frente dele e já começou a meter bala na gente, mano. É, tem que ter certeza, cara. Não pode sair matando. Eu sei que dá medo. Mas calma, velho. Não pode sair matando assim, não. O meu karma é o pior de tudo. Matei o Bruno nas três vezes. Começou o Chico. A doze aqui, pelo jeito... Ó, eu sou inocentado, sou inocente. Eu já era, sou inocente. Eu acabei de ser, então eu sou inocentado. Ah, eu também. Não, o pior que eu fui na batilha de falar. Tô com o cross, eu morrer ele. Não, 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 não. Eu sou inocente, não tem como ser outra coisa mesmo, porque eu já fui detetive. Então eu morreu Sam, hein. Escuta o que eu tô falando. Eu sou inocente, caras. Torrada, torrada. Torrada, é verdade. Verdade, não. Ô, sai... Ô, caralho, o cross. Aí, na moral, na moral, essa dupla tá muito esquisita. Torrada e sangue. Eles tão me seguindo aqui, aí. Cês viram a risada do Torrada, né? Cês viram a risada do Torrada, né? Ô, Sam. Pô, é o Torrada 100%. Tem, tipo, vários números lá do radar e... O Chico tá suspeito pra caralho. Não, suspeita nada, eu só tô mirando o sangue. É, só... Não, ele não vai te mostrar onde tá o assassino. Te mostrar a posição do resto, deve ter todo mundo. Ele nem negou, ele nem negou zero. É o Torrada zero. É o Torrada zero. Cadê o Torrada zero? É o Torrada zero. Ele nem negou, ele não foi o Torrada zero. Ele tá quietinho, ele tá quietinho. Ele tá quietinho. Perdeu o karma. Ele é perder karma. Eu acho que é o cross, hein? Pode ser. Que é o cara que tá me de 100%. E daí? Aqui não tem... Ah, não pode ser de novo. Vai matar o Torrada. Se eu morrer, eu zero. Se eu morrer, eu zero. Ô, tem um cara aqui na minha frente. Cê tá tirando em mim mesmo, cara? Aí, aí, aí. É o Torrada, não sabe mentir. Torrada, não sabe mentir. Torrada, não sabe mentir. Mata, 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 mata. Foi eu que atirei no Torrada, foi eu que atirei no Torrada, foi eu que atirei no Torrada, é o Torrada 100%, ele não sabe mentir não. Tem um cara caçando aqui. Detetive, detetive, se você matar o Torrada aí e não for ele, você pode me matar. Tô atirando em mim, é o Bruno, é o Bruno, é o Moranga, é o Moranga, o Moranga, o Moranga tá atirando em mim. Ah, eu vou morrer. Cadê o Moranga? Tem um cara aqui em cima campeirando, ó. Ai, não, meu Deus. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem preso. O que é esse aqui? É o Zero? É o Zero, é o Zero, é o Bruno, tem que achar o Bruno. O Chico, eu sei não, eu sei não. É o Bruno, hein, o Bruno de um cara. Não deu um tiro, cara. Ó, vocês escutaram aí, vocês escutaram, vocês escutaram, né, que você viu a vida dele como é que tá. Bruno, Bruno. É o Bruno, pode matar o Moranga. É o Moranga. Pode não, pode não, pode não. É o Moranga, hein, se vocês não mataram, vocês vão morrer pra ele. Sujou o cara aqui nas costas, velho. Matei. 100% torrada, 100%, pode matar. Matei. Caralho. Ai, caralho, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Que loucura. É isso, cara. É que ele tá aqui, ele tá por aqui, ele tá por aqui. Vê se era o Bruno, vê se ele tá fora, ele tá fora aí, onde você tá. Matou o Bruno, matou o Bruno. Matei, matei. Era ele, pô, 100%. Aí, tá fora, olha com o E, olha com o E. O detetive vai lá olhar. Cara, é o Torrado, tem quase certeza. É o Torrado também. É o Bruno e Torrado. 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 Calma, tio Zero. Ai. Batei o Torrado. 100% torrada. Olha aí, olha aí que você perdeu a reputação aí, velho. Não perdi. É o Zero, hein. Vai, vai. É o Zero, hein. Que eu virem e mataram o Sings ali. Pera aí, não era o Torrado não. Acabou de tomar um tiro. Tá meado, tá meado. Eu não tô nem aí. Eu tô lá em cima na escada. Vai vencer que não era eu. Que que tomou o Darno agora? Eu sei que a minha dupla tá te disfarçando muito bem, cara. Que absurdo, cara. É o Zero, hein. O Bruno morreu. Aí, aí, aí. A hora que eu te encontrar é bala, hein, Zero. Eu morri. Eu tô logo falando, hein. Não vai ter conversa, não. 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 O Sings me viu e já me atiu. Desculpa. Pra cima de mim? Eu só tenho uma coisa a dizer. Se for quem eu acho que é uma revolução na mentira, mano. Caralho. Que absurdo, cara. Como assim, cara? Não, tem que ficar calado. Cara, eu tô suspeitando muito que é o Sam, velho. O Sam. Ele tá aqui no meio. Ele tá aqui no meio, cara. Lá em cima, na camperagem com o Chico. Olha só. Não, eu não tô lá mais não, Zero. Tá ali, tá ali, tá ali. Tomou mais uma. Ele tá aí, ó. Tá aí, ó, Croce. Ah, é um camper, cara. Fica atirando os outros ainda. Fica falando que o detetive fica caindo na ideia dele aí. É, caindo na ideia. Eu te vi matando o detetive aqui, cara. Como assim? Aí, pega ele, pega ele. Tá vendo, Croce? Tô vendo. Tá aqui comigo. Não dá, cara. A minha é esse MG, cara. É ele mesmo. Sai, 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 sai. Você morreu o Sam, hein? Falta o Zero só. Tá lá, tá lá o Zero no meio ali, ó. Olha lá, olha lá embaixo. Olha lá. Toma aí. Pô. Nossa, tomou ali. Na pãe. Que tira. Pilteim, bar absolute. Isso tá com bar... Pr BB特 sugar. Quloop de Son. O que you tô vendo? Tira muito bem ou não. Não dá isso quando você encontra descoades numáticos tarde. Até lá. Que tira. Passou, meu Deus deve ser genocide. Querson, onde você encontra ele então? Quando você encontra.